A pandemia do novo coronavírus mudou muita coisa. São várias as regras e os cuidados em todos os setores para evitar a proliferação da doença. Nesta obra, para evitar que o vírus se dissemine, o número de operários foi reduzido. Aqueles que fazem parte dos grupos de risco estão em casa. Restaram apenas 80. Agora, na entrada, todos têm a temperatura medida, usam álcool em gel e precisam higienizar os pés. Os cuidados da construtora estão indo além do cumprimento de todos os decretos e toda a legislação. A gente tem buscado constantemente boas práticas para garantir a saúde e a segurança do colaborador. Os operários também precisam manter distância entre si. As máscaras e luvas são obrigatórias e todas as ferramentas são limpas antes e depois do uso. Eu higienizo a ferramenta, entrego para eles. Quando eles retornam para mim, eles higienizam e entregam. E eu guardo no cofre, que é um lugar seguro que a gente tem para ninguém ter contato. A única pessoa que tem contato é eu e o trabalhador. Os shoppings seguem regras parecidas. Além da medição de temperatura e o álcool em gel na entrada, é preciso manter o distanciamento nos corredores e nas lojas. O pessoal está bem conscientizado do que está acontecendo, então a gente não está tendo muitos problemas nessa questão. A limpeza foi reforçada durante o funcionamento e depois que as portas fecham. Faz esterilização, lava todos os banheiros, faz a limpeza dos corrimãos, escada rolante e deixando da melhor maneira possível para estar combatendo o coronavírus. Pessoas que não estão usando máscaras, para não entrar no shopping sem máscara. Se porventura o cliente chegar e não tiver as máscaras, nós temos máscaras descartáveis para poder fornecer para esse cliente. E aí